O primeiro já foi pro saco, meu filho. Ai. Que merda. Não, vou jogar isso aqui todinho, só desmai. Ladrãozão. O pai é só que não dá pra correr de uma vez, né, velho? A gente tem que fazer aquilo que um sniper melhor sabe fazer, né. Ah, toma lá da cara, né. Puxa, outro eu joguei tão bem, velho. Não, tô gravando. Opa, pai. Ah, já tá desgravado. Booyachaca. Eita, errei. Tá bem que alguém acertou. Ai, velho. Ô, os caras é doido demais, velho. Os caras só de pistola, os caras calam de lonjão. Ai, 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 ai. Rapaz, eu vou pelar pra... Pra ser noventa, meu irmão. Ah! Merda. Opa, carro na mira do meu papai é mal, hein. Toma, na cabeça, no coco, pra ficar esperto, safado. Ai, 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 ai Que sacanagem, hein Desculpe Ai Safado Pilantra Oxe, da onde, fi? Tu é doido, é? Isso é hacker, doido Tô fora de ficar no birimbolo, pai Cadê você aqui da porta? Booyah, chaca, não Ah, esse dragon é muito ruim Oh, desgramado, filho de capeta Aí é ruim, velho Se eu achei que eu era ruim Achei alguém pior que eu Opa Começando a jogar esse jogo mais sério, meu filho Vamos levar esse jogo mais sério Porque Ai Falta três minutos Jogar esse negócio sério aqui agora Sério mesmo Opa De snipe não, papai Respeita Tô nem aparecendo no rank ali dos Três, seis, nove, dos dez melhor, moço Tá doido? Não Aí, ó Toma Não, tranquilo Beleza, não tem problema não Pronto Já tô entre os dez melhores Não Você não vai conseguir matar Matou Tá bom Já saí de novo Caraca, meu filho Da onde, doido? human Boa Dona Toa Doa 很 Doa Doa Opa, de brinde assim, é? Parabéns. É doido, é? Oh, miserável. Consegui me atirar na cabeça, aonde eu fui? Uau. Aquela outra fase eu acho melhorzinho. Opa. Opa. Não dá mole pro papai, não, meu filho? Opa. Porque se vacilar. Se vacilar o ferro. Uuuh. Opa. Aonde, aonde tem o próximo vítima? Uuuh. Uuuh. Não vai dar tempo, não. Então, valeu. É isso aí. E até a próxima. Bá! Tchau. Tchau.